Bom dia Eu nunca acordei assim tão cedo na minha vida Eu sei que minha cara tá podre Não sei, me desculpem Eu sou feio de manhã quando acordo, quando durmo todos os dias Bom dia, Sérgio Bom dia, filho Filho, tudo bem? Bom dia Fazer um frio Vocês não têm noção Eu não sei se vou continuar com um cara Eu não sei Fazer um frio, eu não sei quantos graus tá hoje Olhem só, nesse momento são oito horas E nesse momento tá fazendo Vinte e dois graus Que por incrível que pareça, pra mim É muito frio Ah, não sei, você tá É frio Isso é que importa, fazer frio, então vou aquecer água Desculpem, mas eu aqueço a água Olhem só, eu vou tomar banho E vou explicar o que vai ser o vídeo de hoje Hoje tá lendo Agora sim acordei 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 mais animado, acordei mais feliz Porque Tomei banho Ou se lavei, talvez Segunda vez, irmão, não tomei banho Se lavei Banhado, banhei Tá aqui, mano, bonitinho A minha roupa é essa Pra escolher essa roupa Demorei Trinta minutos Porque eu sou indeciso E eu não Tem outros Mas baixem aí Eu não sei como eu nem vou fazer Tá servindo aqui na salada Seja Agora vou matar bichar Vou já preparar aqui o meu pão Com chá Vou matar bichar Rimei Pão com chá Vou matar bichar Não sei se tá filmando a minha cara Mas pronto Vou ter que matar bichar agora Arrum 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 Aí A gente vai dar uns documentos Antes da gente não vou te acordar sério Eu dificilmente acordo sério Gente aí no Instagram Sabe o quanto Eu durmo tarde Acordo tarde Tarde que eu tô falando 17 horas, 16 horas Que viagem é essa, velho? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Então tá atrasado Tô muito atrasado Eu não sei porquê Eu sou muito Aguente de compromisso Me falam 10 horas Eu vou chegar 12 horas Vamos dar início A nossa jornada Olha só, até esqueci de filmar O local onde eu tô aí O local onde eu tô aí Eu esqueci que eu tava a gravar o vídeo Vou dublar tudo o que eu tava aqui Aí tem a árvore Olha essas árvores Olha a árvore Oi Olha só quem tá na rua Eu não cheguei no local Mas cheguei no local Não sei se vocês vão me perceber Mas é muito distante É mais pra lá Em frente Ai, me dá conteúdo Tom Me dá conteúdo Conteúdo no caminho Olha lá Esse é o início da jornada do Batista Arroba Rumo ao Brasil, né? É isso aí E tamo aí Tratando o primeiro documento Que é necessário pra Emiter o passaporte dele Bem mais velho não tem passaporte E aí Pra mandar Ele não quer gastar mais dinheiro de táxi Eu perguntei Se podemos ir de carro Ou não Você disse que não Vamos andar pra ele Quando eu chegar no local Vou filmar pra vocês Vou vos mostrar Porque aí só estão me olhando Tão pensando que eu sou maluco Mas estão falando Esse desgraçado Tá fazendo o que da vida? Viação de trânsito Do rubito Você só aprende de Washington Aparece? Tá meio Hollywood aqui Vai filho Vou ter que parar de filmar Meu cameraman é bom É assunto a filmar sim Oh senhor Olha só Você não sabe o que que aconteceu Eu tava andando aqui na rua Atrás Não sei se dá pra ver Ficaram lá atrás Me dá esse papel Tudo é caro Tudo é caro O que tá aqui Estamos quase chegando no local Nós já chegávamos Não sei Quase Pessoal Imaginem um jantar romântico aí Eu sei Seria uma porcaria Pessoal Pessoal Vocês não sabem o que eu encontrei aqui Tipo Vocês não sabem o que eu encontrei aqui Tipo Encontrei aqui Eu não sabia que aqui é um lado Eu não sei se eu posso filmar isso Mas ponto turístico de Benguela Metro do Janeiro ou Machado? Aqui é um local bem chique Eu não encontrei o local onde eu vou tratar E eu não posso filmar Porque é proibido filmar aqui Era necessário copiar do BI? Sim E nós só queremos trazer o BI Não lembrou Eu falei Era necessário copiar do BI É só BI É necessário estar aqui eu contar a filmar É bem chique E eu não posso filmar Graças a Deus eu trouxe uma câmera pequena Pode você me informar É só me escolhe E será? O carro De dois mil guardas Eu não sei Eu não sei Ficou triste Sabe do porquê? Eu pensei que era barato Eu conheci que era Totalmente barato Mas agora Vou aproveitar Sentar nessa escada Agora tá Cobrando de coisa Não cobrava um estudo Tô triste Não consegui tratar Cinco mil Cinco mil? É Certificado Mais dois mil Valeu dois mil Então vamos gastar Mas pronto Vamos fazer como Não preciso gastar É mesmo complicado Ver agora Mas é isso Eu não tô andando Nós só viemos com fé Não olha Sinceramente Nós aqui só viemos com fé Eu só entrego Tanto outro documento Tanto outro documento Já chega Infelizmente agora Não faço mais nada Eu preciso refletir Eu tava falando o que? Quero iniciar o refletir Tia Eu tô triste Eu pensei que era simplesmente Dar uma cópia do BI Já devem me dar tal documento Porque falaram Sai no mesmo dia Mas infelizmente Não sai no mesmo dia Eu agora vou aí Vou aí Despertir Eu lendo a água Vou lendo a água Vou falar Ah, pô Tá meio triste Mas vamos fazer como, né? Olha O que tá me irritando mais Sinceramente O que tá me dando mais raiva É que eu acordei cedo Eu não acordo cedo Hoje eu acordei cedo Tentei me tratar E não deu Pela próxima vez Eu vou acordar Dezasseis horas outra vez Porque se eu acordar Vocês não estão a dar Na boa Já vimos Que não fica cheio Pelo menos Já não fica cheio É Porque os outros Não querem ser militar Nós queremos O nome, né? Esplomento militar Mas enfim, é isso Isso é tipo um É tipo um alistamento Tá vendo? A garota que nos outros países Alistamento deles é mesmo tipo Ficaram alguns anos Alguns meses, né? Olha, você tá me dando medo Ficar aqui Eu também só vim aqui Pra mostrar conteúdo Vou terminar Vou terminar em casa O vídeo com mais qualidade Oi Nem sei por onde começar Já faz bastante tempo Desde que eu gravei Acho que já se faz um mês E vocês podem ver Diferença na minha cara Sim, continua feio Mas pra quem não sabe Eu tava tratando esse documento Pra viajar Mas infelizmente Não foi a tempo Vou tá me senti à vontade aqui Minha mãe tá me assistindo aqui Olha, princesa É isso, peraí Ivânia, fala Avisa, chama ainda Vivi Não tá É o quê? É pra lhe avisar Que tem formação Pra virem agora Tá bom, vou lhe avisar Vida, nem sei por onde começar Mas enfim Vou tentar explicar aqui Pra quem não sabe Só pra quem já sabe Talvez a pessoa que tá me seguindo No Instagram já sabe Ou tá tratando o documento Pra viajar Esse talvez seja o título Com relação à viagem Infelizmente não consegui Tratar o documento A tempo Que nesse mês de setembro Eu já estaria lá No Brasil Caso os documentos não atrasassem E depois disso Demorou muito tempo Não foi atraso da minha parte Foi atraso da parte deles Pra quem não sabe Eu não sei se é somente aqui Angola Mas pra quem não sabe Os documentos aqui Atrasam muito Mas muito mesmo Tô bastante triste mesmo Porque eu já quis viajar É isso Agora tem muita gente Que me pergunta Ah, quando é que vou viajar Eu ainda não sei Quando é que eu vou viajar Fih, dizem que É pá, não podemos Desprezar as oportunidades O amor fica pra depois Se bem que tá me doer Mas também uma coisa Que tá me deixar feliz É que eu vou pro Brasil Se vocês tenham gostado Do vídeo Esse foi mais um vídeo Aqui no meu canal Ativem as notificações Deixem o like Se inscrevam aqui E muito obrigado O canal tá crescendo Muito, muito, muito mesmo Muito obrigado mesmo Pelo crescimento Vocês não sabem o quanto Eu tô feliz por isso Fiquem nesse outro lado A me acompanhar E aí E aí E aí